Drogaria Batata Uma TV 32 polegadas, pega aí Fábio, pronto! Quem leva, quem leva, Fabiano, diz aí pra gente, vamos lá! Grande vencedora, vencedora no caso, Cristiane Castro! Cristiane Castro, levando uma super TV de 32 polegadas. E tem novidade aqui na Drogaria das Grandes Promoções. No mês dos pais você concorre a uma super sala de cinema e 10 kits churrasco. Vem pra cá economizar e aproveite! Drogaria Batata 3761-1414